Provérbios, capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o Pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama, do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suporno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Amém. Amém. Amém.